O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Dom Joel Portela Amado como Bispo de Petrópolis, região serrana do Rio. O então Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro, foi por muitos anos formador de sacerdotes, religiosos e leigos na igreja no Brasil. Dom Joel Portela Amado nasceu no Rio de Janeiro e tem 59 anos. Estudou filosofia no Instituto da Companhia de Jesus e teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde fez o doutorado em teologia. Hoje saiu a sua nomeação como Bispo de Ocesano de Petrópolis. Tenho certeza de que Dom Joel tem todas as condições para ser um grande bispo, um grande pastor para aquela igreja, um grande pastor para aquela porção do povo de Deus. Então desejamos a Dom Joel um feliz, um profícuo ministério na vida daquela igreja. Foi ordenado presbítero em outubro de 1982. Em 2016 foi designado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro pelo Papa Francisco. Dom Joel também foi por 30 anos professor no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da PUC-RJ, além de ser membro da Comissão Organizadora de Elaboração das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, da CNBB. Dom Joel fez um trabalho espetacular à frente da conferência como secretário-geral. Eu estou colhendo os frutos dele, as benesses que ele deixou no sentido de organização. Então ele merece, Petrópolis é uma belíssima diocese, é um momento de graça, de bênção. E o nosso abraço a Dom Joel, desejando que São João Bosco inspire a ele bons propósitos e muito sucesso na missão.